Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o anlodipino, muitas pessoas utilizam esse medicamento, mas não sabem pra que que serve. Então esse medicamento aqui pessoal, ele é um medicamento pra pressão alta, um medicamento de primeira escolha, tá? Porque o efeito dele sobre o organismo é muito bom. Muitas pessoas utilizam ele aí também pra prevenção do infarto do miocárdio. Vocês podem encontrar ele de várias miligramas, ele só pode ser utilizado sobre prescrição médica, tá? Porque o médico vai ter que avaliar qual é o anlodipino que você pode usar, se é o de 5, se é o de 10, tá? Mas ele é um excelente medicamento. Quando o médico passar pra vocês, podem confiar, tá? E aí E aí E aí E aí